Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar aqui então como que a gente pode fazer o fluxo completo aí do CRM até a parte de finanças, né? Onde você vai gerar sua fatura e por fim o boleto e a nota fiscal por um exemplo, um caso exemplo aqui no nosso CRM. Ok, então estamos no Zorro CRM, vamos entrar aqui numa empresa, cliente, uma conta teste. Vamos pegar aqui a Embratel Telecom, por exemplo. Então nós temos aqui a nossa empresa, né? Então vamos criar uma nova negociação para essa empresa. Vamos colocar um novo negócio, vamos definir aqui então o que é um negócio existente e o nome do negócio vamos colocar, por exemplo, infraestrutura. Ok, data de previsão de fechamento, vamos colocar aqui para hoje mesmo. O valor que nós estamos fechando com essa negociação com o cliente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 400 e o estágio ainda vamos manter aqui em qualificação para eu seguir o fluxo aqui correto de vocês, tá? Então, perfeito, vamos salvar essa negociação desse cliente nosso em Embratel. Então nós temos agora uma nova negociação chamada infraestrutura do valor de 400. Ok, está no estágio de qualificação. Vamos entrar então nesse negócio desse cliente e podemos passar por todos os estágios, né? Proposta, negociação, contrato e assim por diante, tá? Então você vai seguindo o fluxo aqui do pipeline dessa negociação para a Embratel. E aí no momento que você fecha esse negócio, você vai clicar em fechado o ganho, ok? Você vai colocar a data que você fechou esse negócio, o montante real que foi fechado, por exemplo. Podemos colocar o... Ah, conseguimos fechar aí um valor maior ou um desconto para o cliente, 380. E o estágio já vem aqui fechado o ganho porque é onde a gente selecionou. Vamos clicar em salvar. Então ele foi fechado esse projeto com o cliente, infraestrutura de 380 reais. O gamification funcionando também, né? Relacionado ao fechamento desse negócio. E pronto. Então qual é o objetivo? Então eu mostrar para vocês agora como que funciona a parte financeira, ou melhor, né? O Zorro Books, que é totalmente integrado ao Zorro CRM, que é a plataforma que você está vendo nesse momento. Então beleza. Então vamos entrar agora lá no Zorro Books. Vamos ver agora como que refletiu essa negociação de 380 reais de infraestrutura. Então entramos aqui, né? Podemos partir aqui para a parte de vendas e faturas, que é onde temos a nossa integração. Então você percebe que já entrou aqui uma nova fatura do cliente Embratel Telecom, que ela está como rascunho para a data de hoje, no valor de 380. Então vamos clicar nessa fatura para visualizar ela. Então você percebe que ela está em rascunho, quando está provisória é rascunho, né? No valor de 380. Então vamos gerenciar ela, primeiramente editar essa fatura, né? Definir os pontos chaves aí que a gente precisa para gerar o boleto e a nota. Por exemplo, tipo da nota fiscal, vamos colocar aqui da fatura. Vamos colocar para emitir nota fiscal sim. Vamos emitir o boleto sim, também vamos emitir o boleto. Podemos gerenciar questões de impostos, KINAI e assim por diante. Mas já que a gente já tem um padrão, já pré-configurado por trás, eu não preciso preencher nenhum campo. Então ele já vai me gerar a nota fiscal já relacionada à minha empresa, né? Porque no nosso caso a gente está simulando uma simples nacional aqui. Então você vai perceber aqui para qual banco eu quero gerar esse boleto. Eu posso fazer, no caso, multibancos aqui nos Orro Books. Eu seleciono que eu quero gerar um boleto aí para o Bradesco, por exemplo, tá? Ou poderia selecionar se crédito, enfim. Então aqui temos nossos itens relacionados a essa fatura, que eu chamei de infraestrutura, pois ele pega o título já da nossa negociação e já joga como item, né? Infraestrutura e já o valor de 380, se eu quiser adicionar mais itens aqui não é problema. Posso adicionar outras linhas de itens e descrever o que eu estou fechando também a mais com esse cliente, né? E configura aqui, no caso, o valor e assim por diante, tá? Mas no nosso caso vamos deixar limpo aqui somente com infraestrutura, que foi o que a gente fechou de negociações aqui anteriormente nos Orro CRM. E temos aí, por fim, né? Já a fatura preparada para enviar para o cliente por e-mail. Vou selecionar aqui que o nosso cliente, que é a Fabiana de Lima, né? Que ela já está no nosso CRM também setada, né? Para essa conta. Pronto. Então agora a gente pode salvar e enviar já essa fatura para o nosso cliente já para gerar a nota, o boleto e assim por diante, tá? Pronto. Aí ele já coloca que vai enviar por e-mail a fatura, anexar, tudo certinho. Já vem o padrão de e-mail. Vamos enviar e ele já vai começar agora a nossa questão da integração da nota fiscal eletrônica e do boleto para gerar automaticamente. Então percebe que agora ele foi enviado, tá? Ele também vai fazer um lembrete de pagamento hoje mesmo, já que vence hoje. Então ele faz um lembrete de pagamento. Se você tem uma fatura para vencer do cliente, né? Que vai vencer daqui a 10 dias, ele também vai fazer esse lembrete. Você pode configurar os lembretes automáticos para os clientes. E agora vamos ver como que reflete essa integração, né? Eu também tenho aqui como recurso o próprio clique do zorro, né? .com, como também o Slack. O Slack que eu posso usar como recurso de notificações. Se a nota fiscal foi gerada corretamente, se teve algum erro dentro da digitação, né? Do CNPJ, tal. Que ele vai fazer as validações para você e vai fazer as notificações dentro do nosso clique, né? E isso você pode monitorar como que está sendo gerada essas notas, né? Então percebe que a fatura foi enviada por e-mail para o nosso cliente, tá? Então eu posso até entrar aqui para simular essa fatura sendo enviada. Então vamos clicar aqui, por exemplo, recebi uma fatura. Aqui eu estou simulando agora o e-mail que o cliente recebeu, ok? Então percebe aqui que é da empresa The Brand e tal. Ele já está mencionando, olá, lembra até o Telecom, obrigado, tal, tal, tal. O valor da fatura, certo? E aqui já o boleto, tá? Então a gente selecionou lá, né? Eu posso fazer o download desse boleto. Essa daqui é a fatura, tá? Que vem direto do Zorro Books. Então ele já gera essa fatura automática para nós com os itens que estão sendo fechados. Ele gera o boleto para nós automático. Então na nossa fatura a gente vai ter aqui o envio do boleto por e-mail também, certinho. E também eu posso mostrar para vocês aqui a nota fiscal, né? A nota fiscal também é enviada por e-mail. Então ela comenta aqui também no nosso Zorro Books já e envia automático para o cliente a nota fiscal, tá? Então basicamente estou baixando aqui a nota só para mostrar. Então a gente vai ter o boleto e a nota gerada para essa fatura já com os valores mencionados ali para a Embratel, cliente exemplo que eu coloquei, certo? Então está tudo certinho aqui com os impostos já pré-definidos. E é isso, né? Eu posso também fazer, anular essa fatura simplesmente clicando anular e aí ela vai deletar também o boleto, vai dar baixo no boleto, vai também cancelar a nota fiscal, caso for de interesse, né? Então seria basicamente isso aí o que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Relacionado a esse fluxo aí de integração. Desde a parte do Zorro CRM até a parte do Zorro Books, que faz a geração das notas fiscais e boletos, certo? Então isso aqui também é importante mencionar que você pode gerenciar também em massa a geração de notas fiscais e boletos. Por exemplo, eu posso marcar como enviado as que estão em rascunho, automaticamente ele vai gerar o boleto e a nota. Como também eu posso ter as faturas recorrentes, né? Então se eu programo aqui para todo mês ter um... se é uma empresa de assinatura ou de recorrências, né? Tem serviços mensais, você pode simplesmente selecionar aqui, repetir a cada, por exemplo, semana, mês, a cada dois meses e selecionar que vai gerar as notas fiscais, os boletos já para os bancos definidos, Bradesco, Cicred, por exemplo. Selecionar o item que vai recorrer a todo mês ou toda semana ou todo ano, depende da recorrência. E ele vai fazer a geração então dessa nota, desse boleto, todo mês para você, para esse cliente específico que você selecionar. Então as faturas periódicas, ela então lança faturas recorrentes aí a cada período selecionado. Então essas integrações aí, elas estão disponíveis já para utilização. E o objetivo do vídeo era esse, muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco.